Só que aí os caras ficaram putos comigo, até aí beleza, fui jogar na Vila, aí eu falei assim mano, tô em casa, tô de férias, último jogo do ano, entrei na Vila grandão né, falei porra os caras gostam de mim mano, os caras gostam de mim mano, os caras me xingaram o jogo todo irmão, eu fiquei muito puto mano. E a Vila é pertinho, dá pra ouvir? É, os caras me xingaram o jogo todo, eu falei, mas o que que eu fiz mano, eu não fiz nada, na época que eu saí do Santos, o Santos também me procurou pra renovar, porque o Santos não tinha condição de fazer o negócio com a Inter, então assim, eu não tive escolha, e quando surgiu o Flamengo, era o time que eu sempre tive vontade de jogar lá no Rio, nada a ver com o Santos, e aconteceu de eu ir, e os caras me xingaram muito mano, aí eu fiquei puto mano, aí eu falei, ah é, então beleza. Toma. Esse jogo a gente perdeu, mas depois de sair eu fiz três no Maracanã, fiz três na Vila, foram me xingar. Jogar com raiva é mais? Eu gosto muito, eu prefiro. Sério? Sério? Ah, fazer amor a gente faz em casa pô. Verdade. Jogar com raiva, com vontade pô. Mas isso que, eu já fui em alguns estádios, do lado eu vejo o torcedor xingando, vocês escutam alguns xingamentos assim? Ah, escuta, eu acho que não, todos impossíveis né, só se for o estádio todo. Mas às vezes você, mas às vezes você deve escutar uns bem pensadaços. Não, mas porra, não, porque porra, aonde eu vou o nego me xinga pô. Flamengo e Corinthians, vou lá em Taquera, meu Deus, no campo, ah, não tem como tu não ouvir. Nossa, mas se eu fosse jogador, às vezes eu ouvia um e eu falo, que que foi caralho, tem que ter um psicológico muito bom né, mano. Mas aí tipo, mano, eu pego isso como motivação e falo, ah é, então beleza, então. Mas também quando eu fizer o gol, vocês vão, vocês vão ver. Vai ter que ver. Eu vi que teve silêncio quando você comemorou um gol contra o Corinthians, aí os caras falam, mas comemorou o gol na frente da torcida do Corinthians. Aí você falou, só tem torcida do Corinthians, por que que eu faço o que, mano? Mano, os caras falam, os caras falam disso aqui. Os caras falam, os caras falam, os caras falam que fazer gol é você escolhe o momento, aonde, pra onde, pra onde, tá. Onde você vai olhar. O gol é o melhor momento de futebol, irmão, todo mundo tá ali praquilo. Vai pra quem no jogo? Pra ver o gol. Então, comemora e foda-se. Foda-se. Deu um polêmico aí, você aí? Não quer ficar puto, faz ou não fazer gol. O repórter foi perguntar pra ele, você comemorou o gol na frente da torcida do Corinthians? Ele falou, mas você viu que só tinha a torcida do Corinthians? Porque nesse jogo, exclusivamente, os caras parecem que não liberaram a torcida do Flamengo, mano. Teve um também no Allianz, tacaram a cadeira em mim, o caralho. Caralho. Os caras gostam de você. Os caras, pô, os palmeiras me amam, mano. Tacaram um bagulho em você, mas você citou? Tacaram a cadeira em mim, não, não, não. Tacaram a cadeira em mim. E não tinha torcida do Flamengo. Então, tipo assim, mano, a gente não tem culpa do que rola, tá ligado? Eu vou fazer o gol, não vou comemorar o gol? Tá louco, nada a ver. Eu respeito todas as torcidas, todos os times. Tu nunca vai me ver falando assim, pô, aquele time lá é isso, aquele time lá é aquilo. Nunca vou falar isso. Eu respeito, já ouviu falar de algum jogador? Não falo de um jogador, se o jogador é ruim pra caralho, se o jogador é aquilo, eu não faço isso. O que eu faço é gol e ganhar os jogos. Agora os caras ficam puto comigo. Você faz o que você tem que fazer. É, então vou parar de fazer gol. Vou parar de comemorar. É, não vou comemorar mais o gol. Mas, ó, você falou específico desse jogo que você estava sem torcida do Flamengo. Pra você faz muita diferença jogar sem torcida? Ah, muito, mano. Deve ser estranhão, né? Ah, muito, mano. Imagina fazer shows sem plateia. Credo. Pô, você deu o melhor exemplo. Melhor exemplo, mano. Mas... É, não, melhor exemplo. Mas eu pensei, não, mas pelo menos o jogo tá sendo transmitido, né? Ah, mas a vibe, né, mano? Eu sou muito disso, sabe, assim, da vibe da parada. Então, tem jogos que tu entra no Maracanã e fala, caralho, hoje o clima tá... Tá hostil. Tá pra mim hoje. Hoje tá gostosinho. Entendeu? Então, e eu gosto desse clima assim. Então, quando eu vou jogar fora de casa... Então, você gosta de jogar clássico pra caralho. Ah, eu amo essa parada, mano. Ah, mano, todo jogador gosta, eu acho, mano. Acho que eu jogo mais da hora, mano. Pô, jogar no Brasil e Argentina, jogar no Brasil e Uruguai, fazer gol. Pô, mano, a gente vive pra essa parada, mano.